Olá, a Avato lançou recentemente uma série de switches, são todos bem pequenininhos como esse aqui e tem uma grande variedade. Você vai encontrar Wi-Fi, vai encontrar Zigbee, tem com neutro, tem sem neutro, tem dimmer, inclusive alguns com vários canais como esse aqui que tem 4 canais. É uma variedade aí que atende a todas as necessidades e todas as preferências. Nós vamos fazer uma série de vídeos aqui no canal mostrando alguns desses switches. Nesse vídeo nós vamos conhecer esse dimmer que é Zigbee e tem 2 canais. Bem, esse aqui é um dimmer Zigbee de 2 canais, ele trabalha de 100 a 240 volts e tem a capacidade em 220 de ter 100 watts por canal e em 127, 60 watts por canal. Mas antes da gente entrar em detalhes, gostaria de lembrar que aí na descrição do vídeo você vai encontrar links para a compra desse dispositivo e de vários similares da Avato. Gostaria também de lembrar que é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo, deixe também seus comentários, suas dúvidas e caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Isso é muito importante para nós e nos ajuda a continuar trazendo novidades todas as semanas. Bem, vamos então dar uma olhadinha nele. Ele é um dispositivo bem pequenininho, similar aos outros que a gente viu da Avato, a caixinha é a mesma. Vamos tirar aqui esse suporte. Então ele tem aqui no manual, nós temos as dimensões dele. Ele tem só 18 milímetros de lado e ele tem 39 e um pouquinho, 39,5 de largura e de altura. Então ele é muito pequenininho, fácil de ser embutido. Esse suporte também permite que você prenda com parafusos, caso seja de seu interesse. Antes de nós olharmos aqui os conectores dele, vamos dar uma olhadinha rápida no manual e ver que informações nós temos. Afinal, ele é um dispositivo ZigBee, então ele segue o padrão ZigBee. Nós podemos ver nessa tabela aqui que ele tem as funcionalidades dele nas especificações e uma delas é o alcance de 100 metros. Ele é um dispositivo que como fica ligado na energia elétrica, ele é um dispositivo ZigBee que faz a repetição do sinal. Ele ajuda a criar aquela rede Mesh ZigBee. Então ele tem o alcance de 100 metros. Pelo fato dele ser um dimmer, ele vai utilizar pulsadores, botões pulsadores. Então ele pode ser ligado com dois botões, um para cada canal. Ele pode ser ligado sem botão nenhum, botão é opcional. Na verdade, a gente pode ter toda a atuação sobre ele via aplicativo. E eventualmente, se você quiser ligar em paralelo, basta ligar outros botões pulsadores nos canais que você desejar, em paralelo com o botão que você já tem. Então essa é uma facilidade muito grande. Você vai adicionando botões pulsadores e ele vai funcionando com esses botões. Aqui informações sobre o fato dele trabalhar dentro de uma rede Mesh ZigBee. Aqui nós temos a forma de embutir, ele é bem pequenininho, ele cabe até nessas caixinhas menores aqui, padrão europeu. E aqui desse lado nós temos informações de pareamento, mas isso a gente vai ver na prática. Ele é muito fácil de parear. Na verdade, ele tem esse botão aqui de reset e um LED que indica o modo de pareamento. Ele fica piscando. Então, se ao ligar, normalmente quando a gente liga a primeira vez ele já entra em modo de pareamento, ele vai ficar piscando. Mas se nós ligarmos e ele não piscar, nós vamos pressionar esse botão por alguns segundos até que ele comece a piscar, indica o modo de pareamento. E isso aqui também é receta, né? Então, se eu segurar aqui 5 segundos ou mais, no manual diz até próximo a 10 segundos, ele começa a piscar, ele receta e entra em modo de pareamento. Bem, como são as conexões dele então, né? Nós temos aqui o L que é a entrada de fase, né? Do live. O N que é a entrada de neutro. Então, ele é um dispositivo que requer o neutro. Isso é importante. Nós temos L2 e L1 que são as duas saídas ou os dois retornos para as duas lâmpadas. E S1 e S2 que são os dois interruptores. Onde é que os interruptores vão fechar, né? Pelo esqueminha aqui, ele indica que eles fecham no fase. Então, nós vamos ligar os dois interruptores, né? Um deles no S1, outro deles no S2. E vamos fechar os dois aqui no fase. Aqui nós temos as informações que nós já falamos, né? Da capacidade dele em termos de potência. 100 watts em 220, 60 watts em 127. E que ele trabalha de 100 a 240 volts, 50 a 60 hertz. Muito bem. Dispositivo, então, simples. Vamos, então, agora fazer as conexões dele. Eu vou fazer uma conexão inicial sem interruptor. Para ficar mais simples, né? Para a gente observar as conexões. Fazer os testes, né? Pareamento. Fazer todos os testes. E em seguida, a gente vai conectar, então, os interruptores. Bem, para fazer nossos testes, então, nós temos aqui os dois circuits. Nós vamos colocar as lâmpadas dimerizáveis, né? É importante que sejam lâmpadas dimerizáveis. Nós temos aqui a chegada da energia que chega, né? No fio vermelho, a fase. E no fio azul, o neutro. Nós temos aqui a distribuição para as lâmpadas. Elas já recebem o neutro diretamente. E no outro conector de cada uma delas, nós temos os retornos que vão ser ligados aqui no L1 e L2. Vamos, então, fazer essas conexões. Bem, feitas as conexões, da forma que o style já funciona, né? Nós temos aqui ligado, então, L2, que é o retorno de uma das lâmpadas. L, que é a nossa entrada de fase. Está ligado aqui. L1, que é o retorno de outra lâmpada. E o neutro, que é esse azul. Só não liguei, então, os dois interruptores S1 e S2. Vamos, então, energizar esse circuito e fazer o pareamento dele. Aliás, antes eu vou colocar aqui as lâmpadas, né? Daí nós vamos energizar e vamos fazer o pareamento dele. Bem, vamos, então, energizar o circuito. Temos que as duas lâmpadas estão aqui já dando sinal de vida, né? E nós temos aqui o LED piscando. Então, é sinal que ele está em modo de pareamento. O que nós vamos fazer, então? Vamos entrar no Smart Life. Vamos localizar aqui o nosso Hub Zigbee. Vamos abrir o Hub Zigbee. Esse é um Hub Zigbee mais Bluetooth. Eu vou deixar o card aí para você ver, caso você não tenha visto o vídeo sobre ele. Eu vou dizer que eu quero aqui acrescentar um novo dispositivo Zigbee. E ele sai procurando o dispositivo. Vejam que as lâmpadas aí estão dando sinal de vida. Ele já encontrou, já aparece aqui a imagem, né? Nós temos também sinal aqui, né? Recebemos já duas mensagens da Amazon Alexa indicando que encontrou os dois canais. Pois mais tarde a gente vai ver isso mais para frente no vídeo. Vou colocá-lo aqui no Lab. E concluído. A essa altura, né? Vamos até ver as mensagens aqui da Amazon. Então, vejam. A Amazon colocou dois dispositivos novos encontrados. Também tem uma mensagem da Amazon dizendo hoje, né? Da Alexa dizendo hoje é meu aniversário. Depois nós vamos parabenizá-la. Então, retornando aqui ao Smart Life. Vamos na página inicial do Smart Life. Nós já encontramos aqui, então, o dimmer Zigbee. Vamos dar uma olhadinha nele. Então, o que nós temos aqui? Dimer 1 e Dimer 2. Eu posso desligar aqui o Dimer 1 e Dimer 2. Eu vou até colocar as lâmpadas na ordem aqui para ficar mais fácil para a gente controlar, né? Então, essa é a 1. Vou ligar para ver. Essa é a 1. E essa agora é a lâmpada 2. Aqui eu tenho um controle total de dimmerização. Então, vamos deslizar esse controle. Nós vamos dimmerizando as duas ao mesmo tempo. Tem em cima o Total Control. Aqui que é o controle total. Ligo e desligo as duas. Vamos abrir aqui o Dimer 1, por exemplo. Ver que tipo de configuração a gente tem. Nós podemos ligar e desligar. Tem aqui o botão de Power, à esquerda. Tem o botão de Schedule. Schedule, que é a agenda. Então, eu posso dizer em quais dias da semana eu quero que ela, por exemplo, ligue e desligue determinado horário. Posso fazer essa programação aqui. Tem o Timer, que é um Countdown. Então, eu digo, olha, em 10 minutos, 12 minutos, 3 minutos, você vai ligar ou desligar. Posso programar aqui. E tem alguns Settings também. Eu posso aqui dizer qual que é o mínimo e máximo delas, para que eu possa adequar o tipo de lâmpada. Tem lâmpada que quando você vai baixando muito, a luminosidade, ela começa a piscar. Então, você pode dizer que a menor dela não é 1%, é 0%, é 10%, enfim. Você pode adequar isso aqui à sua lâmpada. E aí, você salva. E aqui eu tenho, então, lâmpada 1, né? Eu posso controlar de 0 a 100 aqui. Estou controlando só a 1. A mesma coisa eu tenho se eu entrar na 2 aqui, né? Para facilitar mais para frente comandos de voz, vamos imaginar o seguinte. Olha, vamos imaginar que eu estou, que essa lâmpada 1, ela está na minha cozinha. Então, eu vou colocar o nome aqui de cozinha. E vamos imaginar que a lâmpada 2 está, por exemplo, no meu quintal. Pronto, eu tenho cozinha e quintal. Por que eu dei esses nomes? Para facilitar os comandos de voz. Depois a gente vai dar comandos de voz para acender, para ajustar brilho na cozinha e no quintal. Então, vejam, né? Controle total. As duas seguem o mesmo padrão. Essas lâmpadas estão respeitando bem. Estão funcionando muito bem. Depois nós podemos fazer um teste também com lâmpadas LED, para ver como funciona. Mas, por enquanto, funcionando muito bem essas lâmpadas. O que mais que eu tenho de configuração, né? Tem informações de dispositivos, automações, a parte de indicação que ela funciona com a Alexa, Google Assistant e outros aplicativos regionais. Notificação se ela estiver offline. Compartilhamento. Grupos. Tenho aqui uma área de feedback. Tenho como adicionar o botão dela à tela inicial do dispositivo. Atualização de firma. Ela está já na última versão. E a opção de remover o dispositivo. Se eu clicar em remover o dispositivo, o que acontece? Ele é deletado do aplicativo e volta ao modo de pareamento. Isso é muito importante quando eu tenho que fazer, por exemplo, a troca. Eu vou tirar esse dispositivo de uma rede, colocar em outra. Vou tirar de uma casa, levar para outra casa. Então, eu removo do aplicativo e ele já fica liberado em modo de pareamento para ser colocado em outro lugar. Muito bem, então. Estão funcionando perfeitamente. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos conectar os interruptores. Como nós vimos, né? Interruptores, então, no S1 e S2. Fechando no fase. Vamos fazer isso, então. Bem, para conectar os interruptores, eu vou desligar a energia. E eu vou colocar esses dois interruptores aqui, que são interruptores de pulso, né? Tipo, campainha. Como é que eles estão já conectados aqui, né? Vocês lembram que a gente viu que eles fecham no fase. Então, eu peguei um conector de cada um deles. Usei esse fio vermelho aqui, que duplica. E vou ligar no fase. Então, os dois vão receber o fase aqui por esse conector central. E no outro conector, nós colocamos dois fios para ligar aqui no S1 e S2 do nosso dispositivo, que a gente vai fazer agora. Então, estamos ligando um no S1, outro no S2. E esses interruptores, então, como nós vimos, está uma maçaroca de fios aqui. Por isso que a gente vai fazendo um de cada vez. Nós vamos ligar aqui nesse conector disponível do fase. Prontinho. Então, nós temos agora já os nossos dois interruptores configurados, né? Então, eu tenho aqui interruptor de um canal e de outro canal já configurados aqui. Muito bem. Vamos retomar a energia e agora nós temos aqui o interruptor de um dos canais. Vejam que assim que eu acendo, o aplicativo já responde, que eu acendi. E vou acender agora o outro. Então, um toque rápido, né? Nesse botão, eu consigo atualizar, ligar e desligar as lâmpadas. E se eu der um toque mais longo, então, esse botão aqui está acendendo do quintal. Se eu segurar um pouquinho, vejam que ele está diminuindo. Vou segurar de novo. Ele vai aumentando. Então, eu consigo, pelo botão de pulso, regular a intensidade. Eu não preciso usar o aplicativo para isso. Então, aqui pelo botão, um toque rápido, liga e desliga. Eu consigo, então, mudar a intensidade dessa lâmpada até zerar e vou subindo aqui à medida que eu vou, né? Dando esses toques aqui no botão. Então, muito legal, né? Um toque rápido, desliga. Toque rápido, desliga. Eu vou colocar o celular aqui, para que a gente possa observar que isso acontece, né? Que ele identifica isso também. Vejam que eu liguei, né? Aqui, cozinha. Vou abrir aqui, cozinha. Na medida que eu seguro, vejam que ele vai aumentando aqui, né? Ele muda, inclusive, o slider aqui do botão de posição. Chegou a 71%. Seguro mais um pouquinho. Está diminuindo, né? Então, cada toque que eu dou, eu ligo e desligo um toque rápido. E se eu segurar, ele está fazendo um movimento, por exemplo, para aumentar, que é o caso aqui. Foi a 100%. Se eu quiser reduzir, eu solto e seguro novamente. Aí, ele começa a fazer um movimento para o outro lado, né? Então, ele está reduzindo. O aplicativo demorou um pouquinho para responder, foi aqui a 9%, né? Então, liguei, desliguei, perdão. Liguei novamente, vamos subir aqui. Ela praticamente apagou, né? Então, a gente consegue, pelos botões, ter total controle do dimmer. Isso é ótimo, né? A gente consegue aqui um controle total sobre ele. O que faltou a gente olhar, então? Já estamos com os interruptores aqui ligados. Viram que o interruptor é muito simples, a ligação. S1 e S2 entra cada um dos interruptores aqui e eles fecham o fase. Então, tem o fase ligado a eles. Muito fio aqui em cima da bancada, mas como eu fiz passo a passo, acho que deu para você entender, né? O que faltou a gente verificar aqui agora é o comando de voz, né? Então, vamos fazer um teste aqui. Eu vou desligar cozinha e quintal e vou pedir para a Alexa, então, ligar. Alexa, liga a cozinha. Tudo bem. Tá lá, liga por um comando, né? Liga, desliga. Vamos tentar mudar o brilho de um aqui para a gente fazer um teste. Alexa, coloca a cozinha a 100%. Tudo bem. Tá lá, muda o brilho também. Não preciso nem falar brilho, né? É só dizer uma porcentagem e ela entende. Alexa, coloca a cozinha a 30%. Tudo bem. Perfeito. Alexa, desliga a cozinha. Tudo bem. Não sei se é um problema aqui da minha configuração, mas a Alexa encontrou dois dispositivos, né? Um cozinha e o outro deveria ser quintal. Ela não localizou, não consegui localizar aqui no meu aplicativo o segundo. Só o primeiro, que funciona perfeitamente. Eu vou fazer uma busca aqui, mais tarde, e identificar. E aí ele também vai aceitar os comandos de voz. O que faltou a gente testar? Vamos só utilizar aqui outro tipo de lâmpada, né? Então, ver se ele funciona bem com lâmpadas também, tipo LED. Então, troquei aqui para lâmpadas LED. São lâmpadas dimerizáveis, né? Também. Acende as duas. Nós estamos aqui configuradas em brilhos diferentes, né? Vamos colocar todas no brilho máximo. Vou colocar todas agora no brilho um pouco menor. Olha, ela funciona muito bem. Inclusive, com brilho próximo aqui do zero, né? Na verdade, ela começa a acender em torno de 20 e poucos por cento, né? Então, eu posso fazer aquela regulagem, né? Aliás, uma delas está um pouquinho mais alta aqui. Mas, por exemplo, né? Se eu pegar essa lâmpada aqui chamada cozinha, né? Eu tenho um bom... Uma boa variação aqui do brilho dela. Tem um bom controle do brilho. Se eu quiser deixar o brilho mais adequado, eu posso vir aqui, por exemplo, e dizer que ela começa em torno aqui de uns 20%. Vamos ver se é isso mesmo. Então, 20% ela está apagada, né? Estou aqui com muita iluminação. Não dá para perceber. Mas, aqui, eu já vou a partir de 20, né? Então, isso é uma possibilidade que a gente tem para reduzir aqui o curso, né? Desse slider que tem aqui. E a própria velocidade de manipulação pelo botão, né? Aliás, estou no botão errado, que é esse aqui agora. Então, veja que eu aumentei bastante. Elevei a 100%, né? E agora, vamos reduzir. Desliguei, perdão, né? Liguei novamente. Ela está em 54%. Se eu segurar, ela estava reduzindo. Agora, ela está ampliando, né? Foi a 100%. Seguro novamente. E ela começa a baixar. Agora, cheguei até próximo de zero. Então, é uma questão aqui de ajuste, né? Eu vou ajustando pelos botões e facilmente também pelo aplicativo. Bem, isso que a gente queria mostrar nesse vídeo. Esse dimmer da Avato, que é um dimmer bem interessante, bem fácil de utilizar. A gente observou aqui que as conexões dele também não são complicadas, né? O importante é a gente ligar corretamente os interruptores. Lembrando que tem que ser interruptores tipo pulso, né? Tipo campainha. Que aí eles vão controlar as lâmpadas. Ela funcionou muito bem com lâmpadas de filamento de carbono. Funcionou muito bem com lâmpadas LED. Tem essa regulagem aqui. Também de variação ali, né? Do slider. Eu posso dizer quando que ela apaga. Se ela apaga em 0% mesmo. Ou mais acima, como é o caso dessas LEDs. Irregular. Posso controlar pelos botões. Posso controlar pelo aplicativo. Posso controlar pelo comando de voz. Eu só tive um problema com a Amazon Alexa. Que ela identificou dois dispositivos. Mas eu só encontrei na lista de dispositivos 1. Que foi o que eu chamei de cozinha. Não encontrei o outro que eu chamei de quintal. Não sei se é um problema aqui da minha interface. Ou algum problema realmente do dispositivo. Vou fazer mais alguns testes. E conforme for eu posto nos comentários aí. O que eu descobri. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esqueça de deixar o seu like. Deixe também seus comentários. As suas dúvidas. Se você não for inscrito. Inscreva-se no canal. Isso que nos ajuda a manter o canal no ar. E trazer sempre novidades. Todas as semanas nós temos publicado vídeos novos. Muito obrigado. E até o próximo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto